Apesar de simples, fazer uma salada requer atenção na hora de escolher os alimentos, pois existem alguns ingredientes que não devem nunca serem colocados na salada. Isso porque a mistura de certos itens com o prato podem prejudicar a saúde e acrescentar malefícios, como excesso de sódio, gordura e açúcar. Eu sou Gabriela Pinheiro, repórter da redação do Portal 6 em Goiânia, e conto neste vídeo 6 ingredientes que não devem nunca serem colocados na salada. O presunto é um dos ingredientes que devem ser escolhidos com bastante moderação, pois faz parte da lista de itens embutidos conhecidos pela grande quantidade de sódio e gordura saturada. As substâncias presentes no alimento podem prejudicar a saúde cardiovascular e aumentar o risco de desenvolvimento de câncer ao longo do tempo. Seja caseiro ou industrializado, os molhos podem acabar adicionando mais calorias e gorduras à saladas e fugindo do foco principal do item, a saúde. Por isso, evite comer em excesso pratos desse tipo. Um dos ingredientes que não devem nunca serem colocados na salada é o frango empanado. Constantemente utilizado em pratos de restaurante, o item apresenta uma grande quantidade de gordura na versão frita e pode aumentar o risco de desenvolvimento de problemas cardíacos. Além de serem alimentos extremamente gordurosos, os queijos prato, gorgonzola, cheddar e parmesão podem aumentar o nível de colesterol ruim no sangue. Dessa forma, o corpo humano fica mais suscetível para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como hipertensão arterial. Sendo assim, opte por cases mais saudáveis, como cottage e ricota. Alimentos em conserva também devem ser evitados na hora de fazer uma salada. Além de serem ricos em sódio, eles podem servir para aumentar as chances de uma hipertensão arterial acontecer. A doença não é a presença de sintomas visíveis, mas pode colaborar para que outros mais graves surjam, como o acidente vascular cerebral, mais conhecido como AVC. Por fim, um ingrediente que nunca deve ser colocado na salada é o bacon. Em grandes quantidades, o alimento pode deixar a porção bastante gordurosa e colaborar para o ganho de peso. Além disso, você também irá perder o foco principal do prato, que é proporcionar uma alimentação saudável. Gostou desse vídeo? Então me siga aqui no YouTube e nas redes sociais para acompanhar esses e outros conteúdos publicados por aqui. Ah, também não esqueça de deixar o like no vídeo, hein? Até mais! Tchau, tchau!